Como é que veio o convite pra você fazer esse tipo de filme? O filme foi quando eu tava na... Eu tô com um problema hoje com o microfone. Coraz, coraz, microfone. Você que é o meu? Eu tô uma comédia hoje. O que que tá acontecendo, cara? Eu não sei, eu mudei dali. Aqui é a tela, ó, Vivi. Vocês estão me ouvindo agora, meus amores? Boa, amiga, aqui, ó, pertinho. Pra todo mundo ouvir. Como é que você entrou nos filmes? Como é que veio esse convite? Porque vamos combinar que não é uma coisa fácil. Não. Por mais que você fale, ah, é um personagem. Até porque eu não nasci e cresci. Falei assim, quero ser atriz pornô. Eu queria ser a era moça. Então, assim, é muito... Ninguém nasce... Eu nem nunca curti, nem gosto até hoje de assistir filme pornô. Sabe? Não gosto mesmo. Hoje, mais do que nunca, porque eu sei toda a forçação, editado, enfim. Então, não curto. Mas respeito quem goste. Inclusive, mandar um beijo pra galera que consumiu esse meu produto. É, isso aí. E que continua. Sim. O que acontece? Eu tava no programa do Gugu, apresentando a minha revista. Eu era a capa de uma revista. E aí, tinha um apresentador. Tinha uma pessoa que já tinha feito os filmes. E ele tava no time masculino. E ele pegou a minha revista. Ele tava... Olha como é que era a censura naquela época. Quatro horas da tarde, no programa do Gugu, ele tava apresentando a capa do filme dele adulto. Pornô. E eu minha capa da Sex. E o Gugu assim, se fizer isso hoje, gente, dá uma... Dá uma uê. Nossa, por exemplo, eu fui... Minha conta foi desativada do Instagram por causa de fotos de biquíni. Por causa do meu link para... Não, a diferença é gritante. Que eu vou só fazer um adendo que chegou... Quantas vezes eu paguei um peitinho na banheira e... Mas em compensação, na semana passada, começou a passar uns memes no Instagram. Não sei se vocês viram. Um rolê super aleatório, Sabadão Sertanejo. Tava a Eliana cantando uma música infantil. Vocês viram esse meme? Não vi. A Eliana estava no palco cantando uma música infantil. A câmera saía da Eliana falando das coisas infantis. E mirava nas mulheres de camiseta branca, completamente molhadas, dançando sensualmente. Então tava Eliana, música infantil. As mulheres na lateral, super sexys. Peitinho de fora total. E no crawl, passando embaixo, ali a mensagem, uma mensagem de fé do Padre Marcelo Rossi. Eu falei que rolê aleatório nesse Sabadão Sertanejo. E as pessoas em casa comendo uma pizza com os pais. Amávamos. Amávamos. E confesso que eu assistia. Porque na verdade, cada um imaginava uma coisa, né? Então assim, o programa, por exemplo, quantas vezes tinha os games, né? Então tinha aquele game de estourar a bexiga no colo do time feminino. Eu lembro que você vinha morrendo e você estava com tudo. É. Então assim, pra criançada, tipo, via aquilo, conseguiu, não conseguiu estourar. A banheira, a própria banheira. Que era uma passação de mão. Completamente. Mas tinha uma brincadeira do Gugu que eu fico chocada até hoje, que ela existia e que eu amava. Era uma mulher e um cara de biquíni, todo cheio de lama. E aí vem o participante com uma esponja e tinha que tirar a lama do corpo. Porque tinha um negócio escrito, um símbolo. Isso. E aí vai, eu tô lá de convidada, ela super gostosa, linda, maravilhosa e eu vou lá passar a esponja no corpo dela. Era babado. Era babado. Mas ninguém falava nada. Era uma época. Então ele tava lá apresentando a capa do filme dele, eu a revista, ele pegou a minha revista. Era o Matheus? Não. Era uma outra pessoa. Eu achei que fosse o Matheus Carreiro. Que tá brilhando. Que vai brilhar. Eu não posso falar. Era uma outra pessoa que também fez filme pornô. Isso, isso, isso. Vão no Google e procurem. Uma pessoa bem famosa. E aí o que acontece? Ele, na segunda-feira eu acordei com uma ligação. Um telefonema de um produtor, dessa produtora grande, da Brasileirinhas. E falou, essa pessoa passou seu telefone e a gente tem interesse em ter você aqui. Porque já tinha tido a Rita, então a gente quer você agora. Eu falei, oi, Brasileira. Qual foi a primeira coisa que passou pela tua cabeça? Um misto de coisas, assim. Porque eu estava duranga de grana. Eu queria... Não estava conseguindo mais me manter em São Paulo. Eu estava gostando de estar participando de televisão. Eu estava trabalhando no Google na época, mas não estava contratada ainda. Depois eu fui. E estava difícil, então... Você ganhava um cachê. Ganhava um cachê. Meu pai me ajudava com alguma coisa, enfim. Eu falei, caramba, e agora? E eu tinha um namorado na época, né? E aí a gente sentou e falei, cara... E agora? Ah, sei lá. Cobra tanto. Sério? Será? Mas se eles aceitarem? Já cobra isso que eu acho que não vai aceitar. E aceitaram. E aí a gente ficou 15 dias conversando e eles aceitaram. E qual foi o valor? Bem alto. Bem alto, milhão? Isso. A um. A um? E aí essa pessoa... Três milhão? Estou brincando. Um milhão. Foi isso aí, mas as vendas, participação... Sim, tem umas vertentes, legal. É isso. Eles são bons de contratos. Nossa. É o mínimo, né? É o mínimo. Não é tão fácil o trampo. E aí, quando eu voltei da assinatura... Aí o que acontece? Tinha que assinar o contrato lá. Então o que eu imaginei? Falei, gente, como é que deve ser uma produtora de filme, né? Eu imaginei muita fumaça, todo mundo fumando. O diretor com a camisa aberta, com um cordão de ouro, assim, uma puta barriga. Nossa, ela tava bem... Eu imaginei... Aqueles filmes brasileiros, né? Eu imaginei uma coisa... Você acabou não chanchada. Isso. Eu imaginei uma parada dessa. Eu falei, gente, deve ser horrível. Quando eu cheguei lá, uma coisa muito clean. Um lorde com a esposa dele. Na verdade, eles eram uma distribuidora de filmes. E ele cuidava das brasileirinhas. Café? Aceito um café? Sim, tal. Aí quando eu assinei o contrato, me tratava igual uma rainha. Quando eu cheguei em casa, eu desabei. Eu chorei muito. Muito. Por quê? Porque aí eu vi que, tipo, eu tinha me comprometido com um trabalho que ia me expor muito. Eu não tinha nem contado pra minha família. Como que eu ia contar? E aí veio na minha cabeça uma sensação de quando eu sofri um acidente que eu quase morri. de que quem já sofreu esse acidente, uma coisa assim, parecida, sabe. Você entra num túnel. Eu me vi de cinco anos de idade até a idade que eu tava. Sério, assim, eu tive esse... Veio uma ideia retrospectiva, assim. É, tipo, puta merda. Ai, desculpa. Fica à vontade, galera. Não dá nem fazer um pi. Tá tudo bem. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu faço o pi pra vocês. Refaz. E aí eu falei, cara, e agora, né? Então eu fiquei bem xoxa, bem triste. E aí veio o... Foi por fase, tipo, fiquei triste que eu assinei. Triste porque se eu fizesse o filme... Como é que eu ia fazer o filme? O meu relacionamento ia ter que acabar. Você não conversou com ninguém antes de ir lá assinar o contrato? Não, ele tava junto comigo. Ele foi me acompanhar. Ah, mas então não ia acabar. Ah, foi com ele que você fez o filme? Sim, mas isso aí foi depois. Foi uma ideia minha, né? Porque daí até então eu ia fazer com qualquer outra pessoa, né? Ele chegou e falou, agora, eu tô feliz por você, que você vai conquistar sua independência financeira, mas não vai dar pra mim, tá? É um negócio difícil, né? Ele falou isso depois do contrato assinado? Ah, muito amigo, né? Ele incentivou e depois falou, ó, pegue o seu banquinho. Não, não, não. Será que não foi de caso pensado, não? Não, porque aí depois ele acabou fazendo, né? Não, então, de caso pensado que eu digo, vou dizer que eu apoio, depois eu vou dizer que eu não apoio mais e agora você me enfia nessa. Eu fiz uma resumida na conversa, não foi assim, sabe? Tipo, ele aceitou, né? Lógico, foi parceiro, sabia que meu sonho era estar aqui, televisão, estar aqui, me sustentar e tal. Ser meu pé de meia. Então ele foi acompanhando, mas tô dando uma resumida. Tipo, depois ele, a coisa foi machucando todo mundo. E aí chegou a fase que eu tinha que contar pro meu pai, né? Pra minha família. Então eu tive que preparar um churrasco. E de mansinho, sei lá. Gente, sempre tem assunto na família, né? Aí como é São Paulo? Você viu fulano? O Google é legal mesmo. Puts, vi aquele dia, hein? Você tava ótima. A câmera te filmou muito. A família é assim, né? Ah, eu amo. Eu amo. Eles são até hoje, assiste tudo, conta tudo, critica. Mas críticas gostosas, sabe? Tem que melhorar isso, fazer isso. Por que você não faz tal coisa? E eles adoram TV Fama. Estão assistindo agora, inclusive, tá? E um beijo pra toda a família da Vivi. Ah, bonitinhos, beijos. São super fãs. E aí eu falei, nossa, você viu que deu certo, né? A Rita, as outras pessoas fizeram e deu tudo certo pra eles. É. É verdade, eles falando, é verdade. Você já começou acalmando, né? É, fui amaciana. Isso, a cerveja, um samba tocando. Tá, 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 tá. Minha mãe é. Eu não vi ela reclamando, é dinheiro, né? E tal. Eu vi ela, tava até num programa tal, não sei o que. Então, eles, eles... Eu já tinha assinado, tá? Então, eles me chamaram e tudo. Eu acho que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer. Eu já tinha assinado. Aí... Imagina a mãe. Pera aí. Aí eu contei. Aí eu falei, então, assinei. Mas... Aí eles ficaram em silêncio um pouco, assim. Mas a vida continuou, sabe? Pra não estragar o churrasco. A vida continuou. Prioridades. A vida deu uma continuada. O pai queimou a linguiça. E que é... Ficou, né? De manhã... Não falaram, não tocaram no assunto. A vida seguiu. Fiz. Aí quando teve o lançamento, que foi muito grande. Foi um... De novo, eu fui no Gugu. Você já era famosa, né? Já era. Eu só fiz porque eu já estava... Já tinha feito sexo e tal. Né? Já trabalhava na televisão. Então, quando teve o lançamento, aí eu... Veio a coisa, né? O medo deles. Na verdade, eles não foram... Não é que... Ah, contra. Lógico que nenhum pai, nenhuma mãe. Principalmente... Estou falando na minha casa. Pelo menos é assim. Você vai falar pela sua família. Não sonha. Ah, você... Eu queria que você fosse... Fizesse filme. Não era isso. Mas o medo deles era de sofrer algum tipo de preconceito muito ruim, de uma retaliação, qualquer coisa muito negativa e que me fizesse sofrer. Eu juro aqui pra vocês, eu nunca tive nenhum problema. Que bom. Eu acho que vai muito também da minha conduta e do meu trabalho dentro da televisão, sabe? E de levar isso com leveza, porque pra mim é leve. Eu não me arrependo, só me trouxe coisas boas. Não só de coisas materiais, mas principalmente de momentos. Eu vivi momentos que o dinheiro me proporcionou, que eu pude proporcionar pra minha família, pra amigos. Viajei muito no auge, quando eu peguei o dinheiro, sabe? Você fez o filme só com o seu marido da época. Só fiz com ele. Com outra pessoa você não fez. Não. Então foi mais fácil, digamos assim, porque já existia uma intimidade. Foi menos difícil, porque é bem ruim. Menos difícil, perfeito. Nossa senhora, é muito difícil, sabe? É porque tem um bilhão. E se torna mais difícil quando você... A câmera vai assim, ó. É, e se torna mais difícil quando você faz com alguém conhecido. Parece que é fácil, mas não é. Porque você tem... Vamos ver se vocês conseguem captar a minha ideia aqui. Você vai ter que mostrar a sua intimidade, que não é o que você faz em casa, pras pessoas. Vocês tiveram que inventar coisas que vocês faziam, mas... Eu tive que inventar uma química, com uma pessoa que eu tenho química. Entende? Porque ninguém faz aquelas coisas circo de soléia em casa, né? Então a gente tinha que seguir algumas normas de filme, que tem que seguir, né? Muita coisa eu tirei. Eu que fiz meu contrário. Eu bolei todas as cláusulas e tudo. O que eu queria, o que eu não queria. Tive que assistir, sim, a vários filmes pra poder ver o que eu queria. De luz, de tudo. Eu participei de tudo mesmo. Então, assim, foi bem complicado. Então, no primeiro, eu bebi muito. Aí passei mal, tive que parar. Demora muito pra gravar. Então, assim... Mas eu sabia que tinha início, meio e fim. Eu fiz esses quatro. Sabendo que ia ter início, meio e fim. A gente não sabe como é que funciona, né? Porque se eu quisesse, eu estaria até hoje. Porque eu tive convite pra trabalhar em N produtoras. Nas maiores, sabe? E eu não quis me veredar nessa parada, né? O filme dela bateu o recorde. Sim, foi. Naquela época... Teve uma pré-agenda, pré-renda absurda. Tipo, assim, não tinham colocado ainda no ar, os negros já tinham comprado. E a gente tá falando que quando tava começando já é uma pirataria, né? É? Eu vendi um milhão de cópias. Uau! É muita coisa, gente. Existe um roteiro, Vivi? Existe uma lenda, né? Como é feito? Não, eu vou ler o roteiro, porque eu tinha muita... Mas é assim, para, agora muda de posição. Ajeita a câmera. Enche linguiça, tipo, dança, fala, foto sua. Aí é a cena principal. Que é que todo mundo passa tudo e vai pra essa. Isso, vai pra ela. Então, essa encheção de linguiça, eu quis escrever. Eu queria diálogo. Uma historinha. Eu quis dar uma de, sei lá. Eu queria diálogo. Eu queria ter uma história, porque eu achava ridícula a pessoa tocar a campainha e vai. Pizza, pom! E vai, né? Pra coisa. Eu não queria isso. Então, eu botei um oi, tudo bem? Falar no telefone. Uns diálogos, umas caras, sabe? Umas coisas... De paquerinha. Pra dar um... Isso! O que fez ter o sucesso? Porque além de ser, na época, ter sido um casal real, a gente não usou das coisas de filme que tem que ter, das coisas muito acrobáticas. Fomos realmente um casal normal, sabe? Assim, lógico que tinha que ter uma coisa ou outra pra remeter, pra entrar nesse universo, na cena do pornô. Mas eu... Foi o mais arroz, feijão... Mas já tinha fantasia na mente daqueles que te assistiam no Gugu. Sim, tinha. Já existia essa fantasia. Sim. Então, a hora que você fez o filme, aquele povo... Só tava vendo na prática o que eles vieram. É, eles já estavam imaginando como seria. Como é que era você ao mundo. Como você veio ao mundo, entendeu? Sim, sim. Então, tinha essa... Não, em prática ali, né? Na performance da Vivi. É, agora... É, exatamente. Foi incrível. Foi assim... E eu... É isso, né? Eu me comprometi, assinei um contrato, então eu visto a camisa. Então, eu trabalhei mesmo assim, a fundo, em tudo, em todos os mínimos detalhes, pra poder realmente ser um sucesso, né? Então, você... Então, você...